Bom dia, são 10 da manhã, hoje a gente acordou um pouquinho mais cedo, já tomamos café, já estamos prontos, já estamos saindo Ontem às 10 a gente estava indo tomar café ainda Hoje a gente vai em outra vinícola agora de manhã na Casa Valduga Fica a uns 10 minutos de carro aqui do hotel No mapa dá pra ver que ela é tipo nos fundos do hotel, só que tem que dar a volta pela estrada pra chegar lá Foi muito recomendado pra gente, tanto a vinícola quanto almoçá-la Então a gente vai fazer o tour que começa às 10h30, parece que é uma hora e meia de tour, termina lá pelo meio-dia, aí a gente já almoça ela direto Essa árvore não parece tão assombrada de manhã Chegamos na Casa Valduga É enorme aqui, eles têm restaurante, a vinícola, um castelo aparentemente É uma pousada bem legal, é no Vale dos Vinhedos também, partinho do nosso hotel O tour deles também não precisa de agendamento prévio Sai mais ou menos a cada meia hora, mas tem no site os horários certinhos Dura uma hora e quinze a uma hora e meia, tem degustação de cinco vinhos E custa R$50,00 por pessoa a gente ganha a taça da degustação Acho que são na verdade três vinhos e dois espumantes, alguma coisa assim Tá gravando? Ficou exatamente igual Se deslocam, vem até a região onde os lotes pré-determinados pelo governo existiam Ao em torno de 24 hectares por família, ao custo de R$240.000 na época Tolerância de 10 a 15 anos para se começar a pagar esse empréstimo Eles pagariam 75% de dinheiro buscando agregar mais qualidade também na Casa Valdú Então como a gente está iniciando a degustação Nós vamos passar por vinhos mais encorpados também A gente inicia por um barretal leve, 5 ouro de Deltone O espumante que recebe então como apelido a joia do espumante brasileiro Justamente porque na noite do seu lançamento, em 2007, as 10 primeiras garrafas apresentadas O rótulo era de ouro e contínuos varados aqui no meio Então muita gente vem até hoje, ah eu queria conhecer o espumante de ouro, o rótulo de ouro Ficou esse mito justamente por causa da noite do lançamento Hoje, claro, são todos vendidos como réplicas Terminamos o passeio, durou uma hora e meia Agora é meio dia, foi muito legal É uma coisa mais histórica assim Eles falam do processo da confecção dos vinhos espumantes Mas eles focam mais na história da família Valduga Quando eles vieram da Itália pra cá A história da vinícola em si Como que virou uma fábrica de vinhos mais finos Então é muito interessante, é muito legal Tem uma narrativa muito boa E a gente provou os vinhos espumantes O Rodrigo e eu não somos tão fãs de espumantes assim Mas os vinhos eram muito bons Aqui eles vendem produtos cosméticos também Que eles fazem com uns cristais que ficam grudados nas barricas do vinho Depois que ele fica descansando nos barris Então eu comprei umas coisas também Uma amiga nossa indicou um vinho branco daqui Que a gente vai comprar E eles tem um esquema de uns vinhos que são um pouco mais velhos Que estão descansando há mais tempo Que ficam na cave Que a gente desce, escolhe o vinho na cave Eles rotulam na hora Então a gente vai pegar esse vinho daqui Parece ser bem divertido E não é tão caro, acho que é 100 reais E depois a gente vai almoçar no restaurante daqui Gostei muito dessa visita Valou muito, muito a pena Eu acho que ela passou pra minha favorita Ficou em primeiro lugar ela Depois a alma única Depois a cave gás E depois a aurora Muito bom E um cabineiro de 1 e 2 Tá Ok Tô bem envenenadinho, respirou Tranquilo Parabéns pelo escuro Escolhe você, né? Não, escolhe o Merlot Você escolhe o Cabernet É um filme, é vídeo. É um filme, é vídeo. A CIDADE NO BRASIL Ótimo restaurante, ótimo almoço, muito gostoso e comendo muito É esquema de rodízio também Então eles servem salada, as sopinhas de capelete, rodízio de massas E umas carnes tipo frango, porco, linguiça Todas as massas são muito, muito boas Aprovei todas que eu gosto, que eu aguentei, que estavam muito boas mesmo E a gente pediu uma garrafa de vinho, só que dá pra levar pra casa Então a gente tomou uma taça cada aí Estamos levando E agora a gente vai pro passeio de Maria Fumaça O passeio inclui o tour de Popé Italiana, que não sei o que é Depois a Maria Fumaça mesmo Ela é no centro de Vento Gonçalves, então a gente vai pra lá Chegamos aqui então na Popé Italiana, Parque Cultural Esse daqui é outra coisa que recomendaram que a gente comprasse com antecedência E vem junto a Popé Italiana e a Maria Fumaça Do que eu entendi, a gente tá marcado agora pras duas horas pro passeio da Popéia Depois as três horas vai sair um transfer Que vem daqui até Carlos Barbosa E de lá a gente pega a Maria Fumaça que volta pra Vento Gonçalves Eles tem o passeio de ida e de volta Mas a gente faz só um deles Ou a gente vai pra lá de ônibus e volta com a Maria Fumaça Ou a gente vai de Maria Fumaça e volta de ônibus dependendo do horário Terminou o passeio de Popéia Italiana Durou uns 35, 40 minutos Não podia filmar lá dentro, então não deu pra mostrar Eles mostram a história de uma família italiana vindo pra Porto Alegre E é baseado numa história real O casal que eles mostram como exemplo, o casal que existiu e tal É bem bonitinho, só que é meio brega assim Eles ficam falando com um sotaque italiano forçado Mas é legal, acho que pra quem tá com criança deve ser muito legal vir No final eles dão suco de uva, um vinho e um biscoito Pra quem vai comprar Maria Fumaça, não dá pra comprar separado Sempre compra isso daqui junto Então assim, se você já vai comprar, acho que legal vir Outra coisa, na saída daqui tem uma lojinha que vende artesanato, biscoito, coisas assim Mas eu acho que vale mais a pena ir comprando nas lojinhas da estrada Que a gente para, que são de famílias e tal É mais legal do que comprar nessas lojas de turismo, sabe? Bom dia E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bem-vindos e bem-vindas a mais um passeio de maré-fumaça O trem turístico aqui da Sera Gaúcha Eu me chamo Andrei Música Música São 5h30 da tarde e chegamos de volta em Bento Gonçalves. Foi muito legal o passeio de Maria Fumaça, diferente da epopeia que a gente já falou pra vocês. A gente pegou o trem Carlos Barbosa, aí eles vão contando historinhas italianas lá dentro e tem uns showzinhos de dança, de música e tal. E aí a gente parou em Garibaldi, degustou um vinho e um suco de uva de Garibaldi. Não, acho que era espumante o suco de uva. E depois a Maria Fumaça. Música Depois a gente seguiu pra Bento e tomamos mais um vinho e um suco de uva aqui. E agora são 5h30 da tarde. A gente viu uma igreja da estação, a gente viu a torre de uma igreja. A gente tá vindo pra cá ver, visitar. E depois a gente provavelmente vai passar no shoppingzinho. Tem um shopping aqui e eu preciso ir numa farmácia. O Rodrigo precisa comprar uma sunga que ele esqueceu. E tem piscina no hotel. E aí a gente volta pro hotel. Eu sei que você tá te dando foto, mas olha esse cachorro que falou. E aí tem uma roupinha. Música Já saímos do shopping, a gente acabou ficando só uma meia hora lá. É um shopping de interior bem pequenininho assim, tipo... Não convenha só uma visita se você não precisar de alguma coisa. Três coisas interessantes de lá. São que eles têm escada rolante. E sempre me falam, tipo, amigos meus do interior, de que... Ter escada rolante é sempre um motivo de muito orgulho pras cidades pequenas. Só que eu acho que eles pegaram uma escada rolante do tamanho errado. Porque a escada rolante termina numa escada normal. Tipo, você desce a escada rolante, tem que descer uns degraus de escada normal. Pra chegar no andar de baixo. Outra coisa que tem que pagar pra usar o banheiro. Eu queria fazer xixi, era um real por pessoa. E outra coisa... É que a farmácia era muito familiar, assim. A tiazinha que me atendeu tinha um crachá escrito... Meu nome é Lúcia, minha paixão é livro, sim, que eu posso te ajudar. E ela tinha que digitar todos os códigos de barra na mão. Foi uma experiência muito engraçada de um shopping na cidade interior. Mas agora a gente vai pro hotel, tomar um banho. É seis e meia agora. E depois a gente vai jantar em algum lugar. Olha quem tá aqui agora. A gatinha do hotel. Gente, que amor. Boa noite. São quase nove da noite, eu acho. A gente tá saindo pra jantar. A gente vai em outro restaurante que fica aqui perto do hotel. Esse não é nessa mesma saída. A gente vai ter que pegar a estrada, mas... A pé dá menos de dez minutos, então a gente vai a pé mesmo. Chama Chardomix, é isso? Chama Chardomix. Chama Chardomix, quase. Chama Chardomix. Parece que tem fundi, raclete, carne na chapa, umas coisas assim. Então a gente vai lá tomar um vinho e juntar. Hoje é a primeira noite que tá um pouquinho menos frio. Então deu pra não colocar um sobretudo. Eu fiz esse casaco da Maru que eu gosto tanto dele. Você mostrou tudo mesmo? Amor, agora fica ruim assim. Vou mostrar de longe pra aparecer tudo. Tava mostrado, você tá fazendo papel de besta. Eu não sei que tá fazendo papel de besta. Que besta. Que legal. Que beleza. Agora você vai fazer um fundi sinográfico, Amor. Tá. Muita responsabilidade. Essa cenoura aqui, tô cativada por ela. Vai. Vai, vai. Não, direito. Afunda tudo, tira. Tem mais, né? Ah, tá. Entendi. Tá bom. O que? Não pode chamar o corpo. Ah, pois. Hum. Não pode. Foi escolhido pelo universo. É verdade. Não foi escolhido pelo universo. Não. 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 Mas. Não. Não. Minha última dica pra quem for nesse restaurante que é ótimo. Ah, eu não dei nenhuma dica. Na verdade, ainda não falei. Esse restaurante é muito, muito bom. A gente, tipo, viu na estrada e entrou E valeu muito a pena É muito gostoso Ótimo fundir, parece um rodízio de fundir mesmo Só que Ele fica num pedaço da estrada que não tem mais Acostamento Então tem que ir de carro, não tem jeito A gente foi a pé, porque é perto do hotel Mas a gente Teve que correr por um pedaço da estrada Porque não tinha Acostamento E a gente tava com medo de vir em carro Foi bem irresponsável Mas, então Vai de carro Mas valeu muito a pena Não vim de carro em lugar nenhum A gente viu na estrada, viu que era perto do hotel E foi muito, muito bom A gente tá chegando no hotel agora E vamos dormir Pra amanhã que a gente não decidiu o que vai fazer E só boa noite